Eu sou operador de máquinas pesadas, escavadeira, né, no caso ali. E tem o meu lado, eu tenho o seu carreteiro também, foi o que me trouxe aqui, o Espírito Santo. E hoje eu exerço a função de operador de escavadeira hidráulica, que é como vocês viram lá. Há um tempo, ela faz o meu trabalho, a minha vida, desde... Então, eu comecei a levar com a máquina, eu ouvi outras rádios, mas não tinha coisa que me tocava. Até que um dia eu peguei, fui mudando faixa, achei um novo tempo. E um novo tempo falava assim de coisas, a maneira que os pastores explicassem as palavras pra gente, era se aprofundava mais no coração da gente. Eu ligo a máquina, eu ir à chave, um novo tempo tá ligado. Então, essa é a sua bênção na minha vida. E me deu uma felicidade, eu não te liguei mais. Eu posso ir numa carreta ou numa máquina, que seja, onde eu estiver, aqui no Espírito Santo é a 95,9, né? Me traz calma, as palavras que eu ouço de todas as pessoas que trabalham. Me traz, eu trabalho feliz. Eu posso estar com qualquer problema que seja, que... Quando eu ligo, eu ouço um pastor falando, o Felipe, o Assin, os outros que trabalham no novo tempo, que trazem a palavra, me dá sossego. Eu trabalho feliz. É a primeira coisa que eu faço. Eu ligo a chave da máquina, que é quando começa, quando eu aviso, o Felipe entra de manhã cedo. E onde eu começar, eu agradeço a Deus por não estar ali vivo, agradecer a Deus por mais um dia de pé que nos sustenta. Então, isso me dá muita paz, me dá muita alegria pra eu poder prosseguir o meu trabalho e ouvindo a novo tempo, porque é uma bênção na minha vida. Não foi, não. Ela é uma bênção na minha vida. Mas eu chego em casa, eu ligo, eu achei um canal que passa a novo tempo. Tem a rádio, que eu sou louvor, e eu achei na televisão também a... Tem a mira da verdade, outras coisas que eu vejo lá, tem que estar passando. Mas depois que eu vejo a novo tempo, a gente... Parece que lava, tira tudo, descarrega aquele peso que você tem das coisas do mundo, da insegurança da vida. Porque a novo tempo é só bênção na minha vida. É só bênção, lá pra ti... Ela mudou a minha vida. Eu tenho paz, agora eu tenho paz. Então é isso aí. Só tenho a agradecer a Deus por essa... Hoje, há seis anos atrás, seis anos atrás, a novo tempo ter me direcionado, me acalmado, me arrumado. Eu tenho paz. Você tem a professor e eu Hebrew.